Ator Jeremy Renner tentava salvar Sobrinho quando sofreu terrível acidente. A ação rápida do Astro de Vingadores nos lembra que o heroísmo não está só no cinema. O ator Jeremy Renner sofreu um acidente, que o deixou com mais de 30 ossos quebrados. O Astro de Vingadores foi atropelado por sua máquina de remover neve, no dia de Ano Novo. O Soul Cat começou a deslizar lateralmente depois que o ator o usou para tirar a caminhonete de seu Sobrinho da neve. Renner saiu rapidamente do veículo sem acionar o freio de emergência, informou a CNN. O boletim de ocorrência do xerife de Nevada revelou um pouco mais sobre o acidente, e deu algumas pistas sobre as ações heróicas de Renner. O documento afirma que embora o Pistenbully tivesse alguns problemas mecânicos, acredita-se que o freio de estacionamento impediria o Pistenbully de avançar. Quando Renner tentou parar ou desviar o Pistenbully para evitar ferimentos em seu sobrinho, ele foi puxado para baixo do veículo e esmagado. Renner contou que o rapaz cuidou dele enquanto eles esperavam pelos socorristas. É incrível imaginar que depois de ser atropelado por uma máquina tão pesada, o ator tenha sobrevivido. Embora Renner tenha aparecido em nossas telas como um super-herói nas produções da Marvel, é inspirador ver que na vida real ele interpretou um verdadeiro herói de ação também. Enfim, sua tentativa de salvar seu sobrinho pode nos fazer pensar sobre a importância de nossas famílias, e o que seríamos capazes de fazer para proteger nossos entes queridos. Você já pensou nisso? Se gostou, inscreva-se no canal, fiquem com Deus e meu muito obrigado!